Bom dia, bom dia, queridos seguidores da família Pimentinha! Bom dia, bom dia! Bom dia! Olha aí, gente, como é que o Caju falou cedo? Deus dará! Ele falou de novo! Deus dará! O Caju tá falando mais com o Pimentinha já agora. Não, ele falou Deus dará! Não, sabe o que que é isso? É agonia pra ir de uma vez, que hoje é dia de banho na Pet Play! E eles gostam de tomar banho! Tá de aniversariante! Vamo, 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 vamo! Um abraço! Parabéns, velho! Muito abraço! Obrigado, obrigado! Sábado de dia, velho! Aí, ó! Tá de aniversário, velho! Depois nós vamos fazer o almocinho! Não, daí tem que fazer uma coisinha, né? Bem legal, aí a gente grava um vídeo bem show! Mas tá de aniversário hoje, velho! Obrigado, obrigado, gente! Todos os parabéns! Obrigado, Dilma, velho! Dá um beijinho, velho! Ah, Dilma! Beijo com a Ju, velho! Ah, Caju! Pimentinha, velho! Pimentinha, velho! Pimentinha, velho! Vamos lá! Pet Play! Olha, gente! Olha a felicidade dele! Foi ele tomar banho hoje, ó! Olha a felicidade! Arrasar! A Dilma já tá se alongando, né, Dilma? Gente, um abraço! Abraço! Abraço!